Olá pessoal, tudo bem? Sou a doutora Erika Moraes e sou aqui da Eldo Ontoclínica. Nós temos especialistas de prótese, vocês sabiam? Então, sua prótese está machucando, sua prótese, você não consegue falar direito, você não consegue comer direito, ela te incomoda, machuca. Então, aqui nós temos especialistas para esse tipo de serviço, ok? Temos uma prótese chamada Flexi, flexível. Ela é um pouquinho mais leve, ela é específica para alguns tipos de casos. Então, sua prótese está te machucando, então venham fazer uma avaliação. Nós temos uma prótese específica para cada tipo de caso, ok? Vamos ver se essa prótese flexível cabe bem na sua arcada, tá? Beijinhos, aguardo vocês aqui para avaliação.